Fala galera e aí tudo bem com vocês como vocês estão espero que todos aí seja tendo um dia abençoado um dia próspero independente de onde você esteja independente de onde você se encontra tô gravando esse vídeo aqui dentro de casa vocês estão ouvindo o barulho da chuva tá uma chuva danada aqui em São Paulo não dá para gravar lá fora então tô aqui na garagem desculpa as imagens meio escura aí mas devido a chuva e não dá para gravar do lado de fora galera vamos lá falar da polêmica do ar-condicionado e mais algumas coisas o motoboy que que né infelizmente aí aconteceu que não era para acontecer vou dar alguns recados aqui e assim vou dar minha opinião a respeito disso tudo que está acontecendo semana passada fiz um vídeo falando a respeito dessa reunião que ia ter essa semana não sei se vocês lembram na mobtec aplicativo e tal para resolver essa polêmica do ar resumindo os aplicativos não deram a resposta né até o prazo que era para dar principalmente a Uber ali não falou nada e eles lá já já soltaram né já jogar as cartas na mesa lá no Rio de Janeiro e deram uma prévia do que pode acontecer eu vi o jornal da Globo se eu não me engano lá do Rio de Janeiro massacrando parando motorista e rodoviária em perguntando e do ar os passageiros descia eu tentei até deixar aqui mas aí dá direitos autorais não consegui deixar a matéria era só um pedacinho entendeu eles em cima lá ó sabe assim colocando a gente lá embaixo entendeu que tem que ligar aqui isso aqui aqui onde eu quero chegar tem tanta coisa que os governantes entendeu aí poderia estar se preocupando nesse exato momento e não estão se preocupando estão se preocupando com besteira aí eu te digo esse parceiro aqui ó aqui em Manaus está tendo muitos sequestros de moto Uber esse aí é o quinto que aparece entendeu do jeito que vocês viram aí sem vida só esse mês cara é muito triste isso parceiro que me mandou cara muito obrigado aí o parceiro de Manaus que me mandou o Abrantes me mandou lá parceiro lá de Manaus não é Aracaju não de Manaus é o quinto que eles encontram só em janeiro desse jeito aí aí quando a gente vem vem aqui falar entendeu que não está fácil que a gente precisa se unir que isso e que aquilo aí aparece um motoboy ou outro não que para mim tá bom que para mim tá isso que não sei o que que as tarifas tá legal por a gente sabe que tá ruim para todo mundo não tá legal para ninguém não venha com esse papo dele tá bom que tá não não tá não tá nada bom aí onde eu quero chegar é vocês viram isso aí que que aconteceu né aí tá aqui eu vou deixar o que saiu lá no Rio de Janeiro só um pedacinho motorista de app poderão responder criminalmente caso se negue a satisfazer a solicitação dos clientes satisfazer ficou uma palavra meio né meio sem nexo isso aqui né as empresas tinham prazo até a última quinta-feira dia 18 para manifestação a Uber questionou a determinação do governo sobre a necessidade da empresa suspender a circulação de veículos que não tenha o ar-condicionado funcionando até que eu reparo seja feito sob o risco de sofrer sanção o argumento da empresa é que usuários e motoristas parceiros realizam o cadastro e o cadastro o cadastro e e contratam contratam a plataforma para serviço de intermediação sempre tiram deles fora tá aqui ó motorista de transporte por aplicativo que se recusarem a ligar o ar-condicionado no Rio de Janeiro podem ser levados para delegacia e responder por crime contra o consumidor essa foi a orientação do secretário estadual de defesa ao consumidor Gutenberg o consumidor está totalmente um parado pela lei portanto uma vez que ele entrar num carro e alguém se recusar a ligar o ar-condicionado e ele avisar um policial um guarda municipal e informar na hora o motorista será conduzido a delegacia responderá por crime contra o consumidor e vocês entenderam passageiro vai entrar no seu carro ele pedir para ligar o ar você falar que não tem ar o ar tá quebrado ele pode parar uma viatura entendeu falar que o que aconteceu te conduzirem para delegacia cara isso é humilhante é humilhante olha onde nós estamos chegando olha onde vamos parar isso aqui é revoltante cara uma matéria dessas mas sabe que mais te revolta tanta coisa acontecendo olha lá em Manaus quinto motoboy em janeiro quinto motoboy quinto entendeu e acharam o cara lá com recrinte de crueldade o cara cai na mão do malandro entendeu isso isso a gente também cai na mão do malandro malandro não pensa duas vezes aí onde eu quero chegar tem tanta coisas que vocês governantes entendeu eu poderia ir é se preocupar principalmente no rio de janeiro lá que pô 60 por cento lá é área de risco cara se você ah lá a gente conversa com pessoas de lá se você errar um caminho gps entendeu qualquer coisa que você errar errou já era você caiu no lugar errado acabou eu trabalhava com um com um parceiro a pele dele era bolachão a gente trabalhava de motorista numa fábrica de pão de queijo e ele foi para lá entendeu fazer umas entregas lá no rio de janeiro e errou o caminho caiu dentro de uma comunidade lá só dele abrir a boca para conversar eles já sabiam entendeu que ele não era de lá cara bateram tanto nele tanto tanto mas voltou o couro desse tamanho entendeu graças a Deus não perdeu a vida bateram a troco de nada imagina entendeu motorista de aplicativo entrar no lugar desse então assim vocês governantes vão procurar o que fazer pô tem tanta coisa para vocês se preocuparem cara vocês estão se preocupando com motorista de aplicativo com ar-condicionado pô vamos se preocupar com outra coisa porque vocês não procuram saber o nosso lado igual a reportagem ela falou um pedacinho pedacinho lá deixou claro pelo menos um pedacinho falou que os motoristas não ligam o ar-condicionado devido às tarifas que estão ali congelado há muitos anos nisso eu dou até parabéns entendeu para reportagem pelo menos ali ali entendeu ela né jogou do nosso lado porque eu falo isso porque vocês não olham de repente um negócio desse aqui sabe procurar saber o nosso lado dá uma hora nessa corrida aí ó da 99 oito minutos para buscar uma hora e meia de corrida para ganhar 38 conto você entendeu porque vocês não ver isso porque vocês vão ver que o motorista pega uma corrida estipulada ali meia hora entendeu igual parceiro aqui me mandou acabou de mandar um parceirão próximo aqui pegou uma corrida de 40 minutos a corrida virou duas horas e meia e ele não recebeu nada por isso porque vocês não se preocupa com isso porque por que vocês não se preocupa com isso aqui ó tarifa entendeu a valor de de esmola de migalhas por que vocês não se preocupam entendeu que os aplicativos estão fazendo com a gente vem ver o nosso lado pô mas infelizmente a gente lógico a gente não tem que confiar em político nenhum mas a gente não tem ninguém que defenda a gente ninguém 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 ó gente olha igual aquele dos taxistas aqui em são paulo adiósson amadeu não conheço cara mas querendo ou não sempre tá colocando a cara ali entendeu e tentando defender a classe deles lá de um jeito ou de outro ele tenta defender a gente tem um mesmo vereador aqui em são paulo que você não vê meter a cara para nada a não ser rifar carro e arrumar confusão entendeu com o youtube com outro com isso com aquilo com o elétrico com isso aqui é só isso ele só aparece para isso não aparece para mais nada então fica é difícil tem tanta coisa para vocês se preocuparem olha lá em Manaus é o quinto a mas que a gente pode fazer pô investir em segurança leis mais pesadas entendeu a nossa lei tá no tempo do meu tataravô entendeu que eles não mudam as nossas leis aqui tem muita coisa que precisa ser mudado urgente por que vocês não se preocupa com isso vocês vão se preocupando com o ar condicionado do carro do motorista entendeu algo que é privado entendeu que isso aqui é do motorista é dele é dele a própria plataforma fala que é apenas intermedia a gente com o passageiro tira o corpo fora então vocês precisa ver o nosso lado também não só o lado do passageiro porque isso aqui é revoltante é um cara que perde a vida entendeu é o outro que é sequestrado é o outro que não sei o que vocês não vê somente aí no rio de janeiro você aí governador meu se preocupa aí com coisas entendeu que vocês têm que se preocupar olha o rio de janeiro se acabando em água tudo cheio pô tudo cheio gente que perdeu a vida tudo inundado entendeu mas o governo governo tem culpa sim investe em piscinões investe em obras não pelo contrário fala que vai gastar três milhões de uma obra é três milhões faz a licitação lá de três milhões na verdade gasta um milhão para a obra por falta de de recurso sendo que já tem dois milhões no bolso eram três só usou um e para a obra por falta de recurso aí vai lá abre uma outra solicitação em cima mais três para o bolso que é quando eles vão dividir voltar com a obra por não dá por a gente aqui não é leigo a gente entende pelo menos um pouquinho que a gente conversa com o outro a gente sabe como funciona deixa o motorista de aplicativo em paz e vai cuidar entendeu de coisas entendeu tem mais tem prioridades aí para vocês não tem muita prioridade aí que você só você abrir o olho um pouquinho tem muita coisa aqui para vocês fazer mas deixa o motorista em paz que esse negócio do ar-condicionado tá enchendo o saco mas eu não duvido nada que nos próximos dias aí a gente veja na mídia e de repente o motorista indo para delegacia porque eu não quis ligar o ar para o passageiro escuta isso que eu tô falando para vocês hoje estou falando hoje vocês vão ver se daqui uma ou duas semanas não vai acontecer só para eles mostrarem os aplicativos que estão fazendo é complicado beleza graça com deus um abraço e até um próximo vídeo boa sorte para todo mundo você motoboy toma cuidado entendeu nas na rua você motorista de aplicativo cuidado porque quando os vagabundo pega eles não pensem duas vezes entendeu de repente aí tirar a sua vida beleza galera fica com deus um abraço e até um próximo vídeo fui